Vou falar um pouco aqui sobre as mudanças na administração dos condomínios residenciais com a aprovação da lei 14.010 de 2020, já sancionada pelo presidente da república com alguns vetos. É uma lei que trata, dentre outras matérias, de poderes que seriam conferidos ao síndico de restringir o uso das áreas comuns dos condomínios, piscina, área de lazer, sauna, salão de festas, pelos condomínios em tempos de pandemia. E o presidente infelizmente vetou esse artigo, o artigo 11, sobre a alegação de que essa decisão deveria ser tomada pela Assembleia. O problema é que hoje a maioria dos condomínios não consegue, de fato, convocar uma Assembleia, seja ela através de um meio presencial ou através de uma plataforma eletrônica. Então, a dificuldade maior dos condomínios é justamente deliberar em Assembleia essas restrições. E o que eu entendo como uma atitude que seria legítima do síndico que fez essas restrições era depois levar esse tema a uma Assembleia para ele ser ratificado pelos condomínios. Até porque, muito embora com o veto do presidente, a gente fica sem legislação do tema a nível federal, mas muitos municípios, ou a grande maioria deles, possuem decretos que dão essa prerrogativa do síndico de, em tempos de pandemia, fazerem restrições ao uso das áreas comuns. E eu acho, até por conta do que a legislação de direito condominal prevê, toda decisão de restrição de direitos de condomínio, ela deve ser tomada pela Assembleia. O que ocorre é que, diante dessa situação de excepcionalidade que a gente vive, eu não vejo, num primeiro momento, problema em um síndico realizar as restrições e depois ratificar esses atos numa Assembleia. Até porque, em tese, isso não geraria prejuízo para ninguém. O que se busca, de fato, é evitar a propagação do vírus dentro do condomínio. Um outro artigo muito importante e que não foi vetado é com relação à realização de Assembleias para a eleição de síndico. A lei determina que, ao final do mandato de síndico, seja realizada uma Assembleia para a eleição do novo corpo diretivo, aprovação das contas da gestão e previsão orçamentária para o próximo mandato. E a lei diz que os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 20 de outubro de 2020, salvo se houver possibilidade de realização de uma Assembleia por um outro meio, o mais indicado seria uma plataforma virtual, para que se realizasse essa Assembleia. Também vejo como um pouco embaraçoso esse tema, sobretudo em condomínios de grande porte, porque para uma discussão dessa de eleição de síndico, ainda mais se tiverem outros candidatos, aprovação de contas e previsão orçamentária para um novo mandato, são temas que demandam muita discussão. E eu acho que esse tipo de tema tem que ter uma deliberação que dê legitimidade às decisões tomadas. E num condomínio com 400 ou 500 famílias, se torna muito dificultoso você fazer em uma plataforma virtual uma Assembleia desse porte. Então eu acho que o mais coerente, até porque a lei não é taxativa, ela deixa um pouco de margem, é que essas Assembleias sejam realizadas até a data limite da lei, mas que se fosse possível realizada de meio presencial, em local aberto, com todas as medidas de segurança, para poder garantir, primeiro, a saúde das pessoas e, segundo, dar legitimidade a essas decisões tão importantes para a vida condominal, que é o novo corpo diretivo, a aprovação das contas e a previsão do orçamento para o próximo mandato que vai se iniciar.